Oi galera, tudo bom? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Perfumando A2. Eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E gostamos muito de perfumes, gostamos de conversar com vocês. Estamos adorando a simpatia de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Vocês que estão chegando agora, nós falamos sobre fragrâncias, gostamos muito de perfumes. Temos o nosso Instagram e temos esse canal para a gente poder interagir com vocês e mostrar um pouco da nossa paixão. Nós temos, né? Há anos. Há anos. E que aos poucos a gente vai conhecendo, trazendo também as novidades, trazendo o que nós temos já há algum tempo no mercado. Não somente vivemos de novidades, não é verdade? É mesmo porque existem fragrâncias boas que estão aí no mercado. São ícones, né? Isso, são ícones. E que às vezes a gente também não conhece, não encontra muitas pessoas falando a respeito como... O caso de hoje. O caso dessas fragrâncias que nós vamos trazer, que é da Mary Kay. Nós conhecemos a Soylé, que ela é consultora da Mary Kay aqui em Curitiba. E ela conversou muito comigo a respeito das fragrâncias, né? Que ela é consultora e ela nos forneceu essas belezinhas. Muito obrigado, Soylé. Ela é uma cliente, ela é minha cliente na ótica. Ela fez um óculos comigo e acabou conhecendo também o canal. E se apaixonou e ofereceu essa parceria, né? É, né? Tudo a ver. E quem quiser, gente, essas fragrâncias, procure a consultora. Vocês podem falar com ela. Nós vamos deixar aqui na bio as informações de como você pode conversar com a Soylé. E ela vai entrar em contato com vocês. Ou através mesmo do direct, né? Que você pode conversar com ela. Ou no Facebook, ou até mesmo pelo WhatsApp. Nós vamos deixar o contato dela. Vale muito a pena também vocês conhecerem essas fragrâncias. No final vocês vão falar com a gente, tá bom? A Mary Kay é conhecida pelas meninas, né? Principalmente pelas maquiagens. Que é... Já é um ícone, né? Dentro das maquiagens. As meninas que usam são apaixonadas. A qualidade é excelente. Então, quem usa, conhece. E a gente sempre esteve, né? As meninas das nossas famílias sempre estiveram usando um produto ou outro de Mary Kay. E elogiando demais. E aí, casou de que o Van atendeu a Soylete. E ela, consultora da Mary Kay, nos falou, né? Das fragrâncias. Gerou essa curiosidade. E ela nos enviou. São duas fragrâncias. A gente vai falar da outra mais pra frente. São duas fragrâncias masculinas. As femininas são as mais conhecidas, né? Afinal, a marca é uma marca criada por uma mulher para mulheres. Então... Uma mulher visionária, né? Uma grande mulher. Teve um pensamento, uma força gigantesca para formar esse império que hoje... Na década de 60, né? Ela se viu concorrendo a uma vaga. Uma promoção dentro da empresa onde ela trabalhava. E acabou ganhando um homem. Que tinha menos experiência que ela dentro da empresa. E que ela tinha treinado ele, né? E ao ver o que ela julgou como sendo uma injustiça, ela resolveu dar um basta. E começou a escrever um livro. Na verdade, ela começou a pôr no papel tudo o que ela gostaria de ter dito, né? Para o gestor dela. E de repente ela viu que ela tinha um plano de negócios. Ela tinha muitas ideias. E ela passou a pôr essas ideias na ponta do lápis. E de repente ela viu que ela tinha uma ideia muito promissora. Que culminou nisso. E num império bilionário. Hoje é uma das 20 empresas de beleza no mundo. É uma empresa americana, né? Sediada no Texas hoje. Ela já é falecida. Mas acho que muita gente já viu, né? Os carros rosa pela cidade. É uma premiação que é feita pela empresa para as líderes que alcançam os desafios, né? Então, e existem vários estímulos dentro da empresa. É algo muito organizado e que funciona muitíssimo bem. Mas vamos nos focar ao motivo do canal. Às vezes vocês gostam da historinha, né gente? E como a gente, a primeira vez, nós estamos falando sobre a Mary Kay... A gente foi ver quem era, de onde veio e para onde vai, né? Porque conhecer, enfim, a gente conhece. Como o Anderson estava falando, os cosméticos, né? Sobre a perfumaria, nós ainda tínhamos, assim, algumas dúvidas. Gostamos muito dos vídeos da Ellen, né? A Ellen Augusto, ela fala muito a respeito. Ela é uma grande consumidora de Mary Kay. E como a gente, nós somos fãs dela, a gente sempre acompanha esse trabalho que ela faz junto com a Mary Kay. Porque além desses vídeos que a gente encontra dela no próprio canal, ela dá um treinamento também próprio para as meninas. Um treinamento interno, né? Um treinamento interno para as meninas da Mary Kay. E isso, já há algum tempo, já... Nos motivou. Nos motivou. A conhecer. Depois daquela pulguinha atrás da orelha, né? Puxa, se a Ellen gosta tanto, se a Ellen hoje tem essa relevância dentro da empresa, né? Então, com certeza, deve ser alguma coisa muito legal. E a gente casou. Na verdade, tudo foi funcionando, né? Meio que desenrolando para culminar nisso. Então, assim, gente... Authentic Hero. É. A gente vê que o marketing da Mary Kay é maravilhoso, né? Tudo é voltado, realmente. Você percebe que já a marca é rosa. O carro é rosa. As meninas, as consultoras que a gente vê... Tem algum detalhezinho rosa, né? Rosa. E a apresentação na revista também é bonita. Tudo muito bonito, tudo muito bem feito. É o padrão internacional. E aqui, acho que ele segue o padrão. Vocês perceberam aqui como é lindo. É super bem feito. A gente falou no History que a gente postou no Insta. O quão bonito é esse frasco. Ele tem uma textura meio que emborrachada. Não dá para perceber, mas você consegue perceber que ele é fosco. Então, ele tem essa textura emborrachada. A tampa, ela imita alguma coisa de madeira. Ela tem uma textura amadeirada, mas a gente vê que ela é de plástico. Mas, de qualquer maneira, prende muitíssimo bem. É bem resistente. É bem resistente. Então, é um trabalho muito bem feito. É um produto bem legal. Ó, cartucho duplo de proteção. Acho lindo, gente, cartucho duplo. Às vezes, a gente encontra algumas fragrâncias maravilhosas que são dentro daquelas caixinhas que não tem cartucho duplo. Que fica soltinho, né? Mas, gente, quem coleciona sabe o que isso aqui representa, né, gente? O cuidado. É um acabamento, né? O perfume não fica se batendo lá dentro. Ele é lindo. A fragrância também me interessou. Nós recebemos duas, porque, assim, como ela conversou conosco, ela falou um pouco a respeito das fragrâncias. E ela perguntou, então, qual nós queríamos. Daí ela fez a propaganda, né? Assim, eu falei o que o Anderson gostava e o que eu gostava também a respeito de uma fragrância. Então, ela entendeu que essas duas fragrâncias aqui realmente iriam interessar a gente. Casar com os nossos perfis. Esse daqui foi super certo. O do Anderson também. A outra fragrância, ela é bem intrigante da forma como o Anderson gosta. Essa daqui, ela agrada bem aos brasileiros que gostam daquelas fragrâncias um pouco docinhas, sabe? Ele diz que é um fougé, né? A Mary Kay diz que é um fougé. A saída até lembra um pouquinho, né? A saída e parte do coração tem características de fougé. Ele abre já com a maçã verde, que não tem nada de fougé, mas, de qualquer maneira, traz um frescor. Deliciosa, uma maçã verde maravilhosa. A gente tem em seguida a mandarina, que praticamente não se percebe. Ela traz mais um frescor. Quem ganha aqui, na verdade, é a maçã verde e o cardamomo. O cardamomo, a gente já percebe, um cardamomo mais adocicado, com algum frescor que provavelmente vem desse cítrico. É muito gostosa a saída, é bem interessante. Ela já parte para um coração, aí sim, um pouco mais fougé. A gente tem a presença da flor de laranjeira, que mantém esse frescor da saída. Tem a lavanda, típica dos fougéres, né? Mas ele já começa a esquentar. Ao contrário de um fougé clássico, né? Onde a gente estaria esperando a cumarina, a fava tonka, que é característica do fougé tradicional. Aqui a gente já começa a perceber um tom mais quentinho, levemente oriental, um tomzinho amadeirado, mais adocicado. Então, ele tem um toquezinho de canela. Na verdade, não é nem um toquezinho, né? Porque essa canela é bem presente, ela é bem adocicada. Então, fica meio que uma tortinha de maçã, uma tortinha de madeira. É bem interessante que a gente percebe esse lado docinho, né? Quase gourmand, mas tem um toquezinho mais... Provavelmente é um cedro, né? Um cedro mais rústico, um pouquinho. Onde a gente percebe um tomzinho de madeira mais intenso. Ele tem uma molécula característica criada pela Givodan, que é o caranal. Essa molécula é tida como uma madeira ambarada, com leve tom floral. Então, manteria o elo com a flor de laranjeira da saída e a lavanda. Então, a gente fica com essa sensação bem gostosa, praticamente gourmand. Fugindo um pouquinho do entendimento de uma fragrância fougé. Contudo, ele tem um frescor, ele tem o lado ambarado, tem esse lado docinho. Muito encantador, bem gostoso, bem jovem, né? É uma fragrância jovem, gente. O que eu tenho a falar pra vocês é o seguinte. Já compararam ele ao Amor Esquenta. Quem já acompanha o nosso canal sabe que é o meu perfume preferido da Natura. Que é algo que ele foi descontinuado, de vez em quando ele aparece. Foi reformulado. Mas eu amo ainda aquela fragrância do Amor Esquenta. E eu, particularmente, tenho uma vibezinha bem próxima. É comparado também ao 2-1-2-Vip, da Carolina Herrera. Também criada pela Givodan. Se a gente for ver, assim, as fragrâncias que seguem, é... Space Vibe, mas o Space Vibe, ele tem uma intensidade muito forte. Mas, assim, esse daqui, ele é super confortável. Tem pessoas que, quando eu falei a respeito que eu amava o Amor Esquenta, falaram que ele era muito intenso, que muitas vezes trazia enxaqueca. Então, esse daqui... Original era, né? Esse daqui, até o outro também, né? Que já foi reformulado e muitas pessoas dizem que tem um pouquinho de problemas com ele. Eu amo a maneira como ele foi apresentado da primeira vez. E como ele depois foi reformulado, gostei da mesma maneira. É... A respeito de intensidade, como eu gosto muito do perfume do Amor Esquenta, eu, particularmente, pra mim, não importou. A maneira como eles retrataram ou ficou menos intenso, na minha pele, ele ainda tem uma boa desenvoltura. Essa fragrância aqui, o Authentic Hero, ele, na minha pele, ele teve uma projeção um pouco menor do que a do Amor Esquenta. Ele, realmente, mais assim, na pele, você consegue sentir durante o dia inteiro. Você tá com a pele perfumada. Se você reaplicar, vai gostar da mesma maneira. Ele vai ter, digamos que... Ele fica na pele por volta, mais ou menos, de umas três horas. Aí, após as três horas, você pode reaplicar. Se caso não queira, se tá confortável pra você continuar daquele jeito, perfeito. É preciso relembrar que você gosta de intensidade, né? Então, ele vai perdendo a intensidade. Ele não é uma fragrância bombástica, não é uma fragrância que preenche o ambiente. Mas ele é um perfume que te envelopa, que deixa uma aura muito cheirosa, muito agradável ao seu redor. E ele vai perdendo, sim, parte dessa intensidade. Ele tem a saída mais intensa, o corpo bem interessante. A base é bastante presente. Contudo, ele é uma fragrância mais intimista. Não é um perfume... Ele é um perfume criado por uma empresa americana, né? Os americanos têm essa característica de perfumes mais intimistas, perfumes mais próximos à pele, perfumes que não incomodem o coleguinha. Então, gente, ele não é... Vamos novamente conversar. Quando o Anderson fala isso, você já tava pensando o seguinte. Ah, então ele não presta. É uma fragrância que não vai fixar. Não. O Anderson acabou de falar. Ele segue realmente na proposta de um americano. O americano, ele se perfuma dessa maneira. Muitas vezes você percebe que alguns seriados que você assiste, hoje que é disponível, muitas pessoas, às vezes, que estão naqueles ambientes fechados, eles percebem o perfume da outra pessoa. E aí eles acabam comentando, né? Ah, porque você hoje está perfumado, tem algum encontro? Então, geralmente, eles não estão muito acostumados com essas fragrâncias tão intensas que a gente usa aqui. Então, pra eles, esse aqui tá na medida certa. As fragrâncias intensas são deixadas para momentos especiais, né? Como o Mary Kay vem desse lado corporativo, imagino eu, que a gente quase não tem acesso a briefing, a essas coisas, né? Então, imagino eu que Authentic Hero seja pra usar dentro do escritório, num momento mais descontraído. Ele transita, né? Ele é extremamente agradável pra estar dentro do escritório. E ele também te leva a bermuda, ao chinelo, aos shorts. Ele te acompanha em várias ocasiões. Ele é super versátil. Muito confortável. Pode ser sua assinatura, seguramente. É um perfume bastante encantador. Quem sentir o cheiro no teu cangote vai gostar e gostar muito. Mas ele não é bombástico, ele não é um Malbec. Ele não tem essa característica de ser marcante a esse ponto. Mas ele é muito elegante. É. Não é maravilhoso. Eu digo elegante, não é aquela estratégia de você achar que você vai colocar um terno e colocar ele que tá elegante, não. É porque quando a gente compara a fragrância que tem aqui dentro com algo tão intenso, que hoje é representado através de algumas marcas, que a gente sabe que gostam muito de colocar hoje, para o brasileiro que gosta de um oriental amadeirado, algo bem tenso. Então a gente percebe que quando a gente fala talvez o elegante também, é porque ele é intimista, ele é confortável, ele é agradável, ele vai agradar você e as pessoas que estão ao seu lado sem incomodar de forma alguma as pessoas que estão ali passando ou então que tá do seu lado o dia inteiro. Tá entendendo? Então você consegue trabalhar perfeitamente bem com ele. Eu amei a fragrância. Me tornei hoje um admirador. Vou secar rapidinho. Porque assim, dá para eu reaplicar durante o dia. Caso eu não queira, eu também não vou reaplicá-lo. Dá para eu sair nesses dias mais quente, gente? É, ele é super elegante para esses dias de calor mais intenso, apesar dele ser levemente adocicado, ele não é um doce melado, não é um doce que vai incomodar, né? Que vai te trazer algum desconforto de qualquer maneira. Ele é um perfume que te acompanha, super versátil. A gente não provou ele ainda em dias frios, para ver se ele se comporta de alguma maneira diferente. Hoje estava quente e ele ficou maravilhoso. É, então não dá para dizer se num dia frio ele vai exalar menos, se ele vai te envelopar, se ele não vai exalar. Mas eu imagino que, em função da construção dele mais amadeirada, ele vai se comportar bem no inverno também. Mas ele é uma fragrância bastante luminosa, né? Eu não vejo ele tão noturno. Por isso a gente citou o fato dele ser mais prendejo de trabalho, para saídas de dia, porque o americano acredita que perfumes intensos têm o seu momento. Talvez assim, até eles também não estão tão acostumados com tanta intensidade como nós gostamos aqui. Então algumas fragrâncias que nós amamos aqui, pela intensidade até mesmo as importadas, muitas vezes nem tem uma saída tão boa lá, entendeu? Então eles procuram outras alternativas para poder andar perfumado sem precisar chamar tanta atenção. E essa daqui é uma maravilha. Não quer dizer também que a pessoa que está do seu lado não vai sentir. Ela vai sentir sim, gente. Quando a gente fala que não tem tanta intensidade, aquele rastro que a gente quer deixar, assim, um quarteirão, uma quadra de distância, não. Ele realmente não vai deixar. Graças a Deus. Graças a Deus, mas ele vai deixar, assim, mais ou menos alguns passos atrás. Você vai andando com a bocheira. A pessoa na fila da cantina vai perceber, a pessoa no mesmo elevador que você vai perceber, nessa nossa distância que nós estamos, a gente percebe com alguma intensidade, ele faz uma bolha ao teu redor, uma bolha perfumada. Ao longo de 3, 4 horas, isso se percebe com intensidade. Depois ele perde, como todo perfume, né, que tem essa construção, perde um pouco do seu vício. Se você quer renovar isso, borrifa de novo. Não é um perfume caro. Hoje ele está custando 115 reais. É um frasco de 100 ml. Então, não é um perfume tão caro, não é um perfume proibitivo. Ele é um perfume bastante elegante. Acho que vale a pena vocês provarem, vocês conhecerem. A Mary Kay tem amostras, né? Tem. Eu ainda não vi as amostras. Não sei. Eu creio que tem. Provavelmente tem uma consultora próxima a você que consegue te apresentar essa fragrância. É uma fragrância relativamente nova. Ela está perene no catálogo. Tá, e se você realmente não tem aquela consultora, dá uma olhadinha. Então, nós vamos deixar na bio, a Soilete lá, que ela manda pra você. Não tem nenhum problema, tá? Ela vai encaminhar pra você mesmo pelos correios. De qualquer maneira, ela vai dar um jeitinho pra poder lhe atender. Vale muito a pena. O que importa é você ficar perfumado. É, o que importa é ficar perfumado e vocês conhecerem. Gente, eu amei, sim. Não é que eu ganhei, até mesmo porque ela estudou antes de fazer esse, digamos, essa parceria com a gente, né? De fornecer a fragrância. Pra ela quem pensou, né? Ela fez uma anamnese dos nossos perfis e pensou que ela achou que se enquadraria melhor. E realmente... Acertou em cheio. Acertou em cheio. Se você perceber, já tem algumas resenhas, algumas pessoas sempre estão falando bem dessa fragrância e realmente ela é isso que estão falando. Vale a pena sim, gente, vocês conhecerem. Pelo valor, pelo frasco, é um ótimo presente pra você dar também. Verdade. Tanto pro seu namorado quanto pro seu esposo, você vai conseguir controlar a intensidade dele sem precisar falar que tá te causando enxaqueca, tá? Então, assim, ele vai ficar muito cheiroso, muito bem perfumado e, outra, nesse período que nós estamos passando com esse calor, ele vai conseguir usar perfeitamente bem também. Uma delícia. Então, ele vai usar bastante. Bastante. Tá? Nós vamos tentar trazer ao longo dos dias outras fragrâncias da Mary Kay também, junto com a clora que nós temos, Natura, Boticário, como você já conhece. Então, trazer os importados que nós já começamos também a selecioná-los. Nós temos muitos clássicos e vamos trazer, então. E, agora, nós somos fãs da Mary Kay, tá, gente? Não é porque nós ganhamos, não. Pelo contrário. Realmente, na realidade, foi eles que ganharam a gente. É, verdade. Então, gente, ó, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá? E comentar. A gente adora responder os comentários. Se você já conhece, quer conhecer, tira dúvida com a gente. Tá? Até mais, gente. Um beijo.